Amor, tô tentando te ligar, seu laço tá dando deixe seu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora de laço Tô correndo de laço, sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Fala que ama, até papagaio fala Nenhum que gosta, todo mundo gosta Ilude, faz promessa, depois que come sai fora Aí o DJWY vai te falar assim Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Sei que a carreira sola é a melhor coisa que eu faço Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet que rala, mozão Tô fora, tô fora de laço Tô correndo de laço Segui a carreira, só é melhor coisa que eu faço Tô fora de laço Tô correndo de laço Segui a carreira, só é melhor coisa que eu faço Amor, tô tentando te ligar, só tá dando desse teu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Tô fora, 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 tô fora de laço Tô correndo de laço Segui a carreira, só é melhor coisa que eu faço Tô fora de laço Tô correndo de laço Segui a carreira, só é melhor coisa que eu faço Fala que ama, até papagaio fala Vem que gosta, rama Todo mundo gosta Ilude, faz promessa Depois que come, sai fora Ilude, faz promessa Depois que come, sai fora Aí o MC Tazzy vai mandar assim, ó Tô fora de laço Tô correndo de laço Segui a carreira, só é melhor coisa que eu faço Tô fora de laço Tô correndo de laço Segui a carreira, só é melhor coisa que eu faço Tô fora de laço Tô correndo de laço Segui a carreira, só é melhor coisa que eu faço Vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pente e rala mozão Tô fora, tô fora de laço, tô correndo de laço Segui a carreira, sola é melhor coisa que eu faço Tô fora de laço, tô correndo de laço Segui a carreira, sola é melhor coisa que eu faço Tchau